Eu vou dar uma resídua de sopa, ela vai com tudo. A porra que ela vai dando, né? Ela sente que ela não é resídua, ela vai. Ela é grande, poxa. Pensa na terra. Pensa, pensa, pensa que ela vai querer escapar. Pensa na terra. Pensa na terra. Pensa na terra. Pensa na terra. Pensa na terra.